Beleza, então continuando aqui, nós já temos aqui então uma versão utilizando o Express, tá? Tem algumas coisinhas legais que a gente precisa fazer, esse aqui é o nativão que a gente fez, né? Eu vou fechar o nativo e vou deixar aqui só o Express, ok? Então tem uma configuração bacana que na hora que de fato nós vamos utilizar isso na prática, a gente não vai deixar definida aqui uma variável, né? Então eu vou colocar aqui para ele primeiro decidir a variável usando o servidor, o ambiente do servidor, e se não existir nenhuma porta configurada no ambiente do servidor, então aí ele opta por essa porta, tá? Então só uma configuração a mais aqui, nós podemos colocar assim, ó, process, tá? Então process.env, de environment, ok? Ponto port, aí nós vamos colocar aqui a constante, né? Foi definida como port, então coloca assim, é, process.env.port, ou seja, vamos tentar procurar aqui primeiro uma porta para ser a porta configurada padrão, se eu não encontrar, aí sim eu utilizo a 3000, ok? Então você vai ver muito isso nos códigos e se refere a isso, na hora que a gente for publicar isso, tá? Ele vai procurar a primeira porta no servidor, que já foi pré-definida no seu ambiente, tá? Nós podemos ver isso mais para frente, tá bom? Beleza? Então é isso aí. Aí é o próximo passo, que eu gostaria de fazer um pequeno ajuste aqui antes de começarmos, é essa questão da porta, perceba que ele continua normal, rodando a 3000, porque ele não tem isso aqui definido. É, uma outra coisa que eu queria já deixar ajeitado aqui, que é o nosso file do package.json, ok? Então aqui nós colocamos uma dependência, tá? Que é o nodemon, tá? Essa dependência, ela só vai existir em ambiente de desenvolvimento, tanto é que nós só chamamos ela aqui no dev. Então, ao invés de colocarmos como dependencies do nosso projeto, nós devemos colocar ele num grupo separado, que é o dev dependencies, tá? Então nós temos esse grupo separado aqui, e nós podemos recortar e levar ele para cá, tá? Poxa, mas eu tenho que fazer isso toda vez? Tira essa vírgula. Poxa, toda vez, por que que na hora de eu instalar o nodemon, ele já não sabe que é para colocar no dev dependencies? Você poderia ter definido isso, por exemplo, eu vou remover aqui, tá? Vou remover o nodemon aqui, o nosso código. Então faz de conta que ele não está aqui. Eu poderia ter definido isso na instalação, por exemplo, npm. Colocamos aqui. E install, também posso utilizar o atalho i, tá? E eu coloco aqui, ó, slash d, o tracinho d. Perdão, dash d, né? O tracinho d. E aqui eu coloco nodemon. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que é para ele inserir no meu código, tá? Para ele baixar essa dependência. Mas na hora de inserir no meu código, é para ele colocar como uma dependency de desenvolvimento. Aí fica dev dependencies, ok? Ele já coloca automaticamente no grupo ali, certinho. Se caso você fizer novas instalações de dependências que são no ambiente de dev, é só manter a mesma regra, tá? Esse i é uma abreviação do install, tá? Você não precisa digitar install. E o traço, traço, save, tá? Ou dash, dash, save. Você não precisa mais ficar fazendo isso. Que por padrão, ele já insere também, tá? Mas se você ver isso aqui em alguns tutoriais, por isso que eu deixo também assim o comando completo. Porque você pode ver alguns tutoriais um pouco mais antigos, mas que ainda tem bastante coisa legal e funciona. Então você pode ver um comando dessa forma, tá? Mas assim, simplificando, nós podemos colocar dessa forma que ele já salva automaticamente dentro do nosso package.json e também já no bloco de dependencies, ok? Então só para você tomar esse conhecimento novo aí. Beleza, se você já não sabia antes, né? Tá, então continuando. Então nós temos aqui uma rota get, nós vamos colocar aqui uma rota post, tá? Para fazer o nosso, a nossa API. Então estamos ali uma rota post, colocamos a mesma coisa, uma barrinha, alguém vai responder por esse post, tá? Eu posso colocar uma function ou já posso fazer o seguinte, vamos utilizar a coisa mais atual, tá? Então vamos colocar aqui uma function, eu vou colocar aqui o parênteses, eu vou colocar completo aqui o comando, tá? E aí eu vou transformar, beleza? Então a gente vem aqui, ao invés de colocar function, nós tiramos aqui a palavra reservada function e colocamos aqui um arrow, né? Que é a nossa setinha, ok? Então ficou uma arrow function e eu vou fazer isso também aqui para cima. Nós vamos trabalhar nesse formato daqui em diante, tá joia? Tá, então nós temos um arrow function aqui. Beleza. Com isso, ao invés de falar hello world, posso até falar, eu posso falar assim, ó. Chamou pelo get ou get request, né? Aqui, ó, pode ser um get, aqui eu vou colocar um response como um post, posso até falar assim, ó. Chamou pelo get, chamou pelo post. Posso fazer assim, ó. Aí, pelo post, tá? Então, só para a gente começar a brincar aqui. E aqui, vamos colocar o put ou put em o delete. E colocando aqui o put para fazer a alteração, né? Chamou pelo put, vamos colocar assim. E aqui, chamou pelo delete. Beleza. Então, aqui nós temos aí, basicamente, a promessa do nome da playlist, né? Que é a aplicação node com crudes, tá? Então, nós temos aqui o crude, né? Então, o que quer dizer um crude? Crude é abreviação, tá? Não, na verdade, isso não é um crude ainda, tá? Isso aqui, na verdade, é só um conceito. O crude, na verdade, quer dizer o quê? O conceito de create. Então, nós estamos criando o registro. Normalmente, a gente usa post para isso, tá? Create, o retrieve, que é para fazer a consulta, a busca. E o update. E o delete. Então, são as quatro operações básicas aí que nós estamos fazendo. Nesse caso, a gente vai fazer o retrieve de... Vamos pensar aqui em usuário. Vamos fazer um cadastro de usuário, tá? Porque a gente já pode usar isso depois para fazer autenticação. Então, já pode ser útil para a gente, tá? Vamos fazer um cadastro de usuário com um e-mail, username e password. E aí, já está tudo certo, beleza? Eu acho que eu digitei errado aqui. É o retrieve. Ok, acho que está certo agora, tá? Beleza. É isso aí. Bom, então, com isso, nós fizemos aqui as quatro requisições básicas, tá? Para a nossa API, pelo método get, post, put, delete. Porém, para eu testar isso pelo browser comum, se eu vier aqui só rodar, né? Vou rodar o npm run dev no formato aí de dev. Vamos abrir aqui no browser. Conseguimos fazer uma requisição get. Por padrão, toda requisição é get, tá? Pelo browser, quando você faz por aqui é get. Porém, eu preciso simular o post e etc, né? Então, vamos colocar aqui o postman.com. Nós temos aí uma ferramenta que nos ajuda a trabalhar fazendo requisições. Simulando, montando o nosso request para qualquer servidor, para qualquer API. Então, fazemos o download desse carinha aqui. Tem outras opções, tá? O pessoal gosta também do Insomnia, tá? Insomnia REST. Tem uma galera aí que gosta dele também. Todos são bons e excelentes, tá bom? Então, você pode baixar os dois e ver qual que você vai se adaptar melhor, qual que você vai gostar melhor, tá? Ambos são perfeitos, são muito bons, tá bom? Resolve o nosso problema aqui. Eu vou começar com o postman, tá? E quem sabe a gente muda para o Insomnia e brinca com os dois, tá bom? O importante é o quê? É que a gente consiga fazer aí as nossas requisições. Então, eu vou abrir esse cara aqui. Bom, já instalei aqui o postman. Estou abrindo aqui o postman, ok? Uma coisa que eu realmente recomendo, tá? É que você faça a autenticação com a sua conta do Google, por exemplo, Gmail, para que ele fique salvo. Uma série de rotas que você pode já deixar pré-definidas aqui para os seus projetos. Você pode... Todos os nossos testes que nós estamos fazendo aqui podem ficar salvos já, tá? E depois você pode, inclusive, compartilhar com outras pessoas, com outros devs. E você, toda vez que for testar a sua aplicação, precisa sair montando novamente todas as suas rotas. Vamos lá. Então, vamos abrir aqui o postman e vamos criar aqui um projeto. Tá? Então, eu estou sem collections, sem nada aqui. Vou criar uma primeira collection de requisições para testar aquelas quatro rotas que nós criamos ali no Express. Então, a primeira vai ser... Vamos chamar aqui de API, né? Nosso API Node. API Node é o nome dessa collection aqui. Node.js curso TerasPlay. Ok? Então, estamos aqui no curso TerasPlay. TerasPlay. Criei aqui um API Node. Curso TerasPlay. Bom, e aí você vem aqui e vamos criar aqui uma primeira rota. Clicando aqui nesses três pontinhos, adicionando a de request. E vamos fazer aqui a primeira request para o get mesmo, tá? Vamos chamar isso aqui de usuário, por enquanto. Apesar de que não tem nada de usuário, ainda mais vai ser, tá? Então, vamos deixar aqui, ó. Usuário. Vai ser o nome desse request. Usuário. Aí, get, tá? Só para a gente obter e criar um padrãozinho. O nome é usuário, get, beleza? Então, ficou assim. Clicando duas vezes nele aqui, tá? Deixa eu só verificar aqui. Clicando nesse, opa. Clicando aqui na pastinha, ele vai abrir para você aqui todas essas opções. Você vai clicar no usuário, get, ele vai abrir esse painel. Tá? E nós vamos começar a brincar com o request. Ó, usuário, get, é o nome que eu dei aqui internamente. Tá? Só para eu poder localizar aqui na minha estrutura de pastas aqui, como se fossem pastas, né? E arquivos. E aqui eu vou deixar a minha configuração. Vai ser localhost. Vamos chamar minha API. Localhost, 2.3000, barra. Isso aqui é um request, get. Vou simplesmente enviar. A minha API deve estar funcionando. E ela chamou pelo get. Beleza? Então, é isso aí, ó. Status 200. Tudo deu certo, tá? E aqui eu vou salvar. Se eu clico no salvar, ele salva essa configuração que eu fiz aqui. Ou seja, vai ter esse link. Amanhã, se eu quiser testar de novo, basta abrir o meu postman. Ele vai estar aqui, salvo, bonitinho. Só testar aqui. Beleza? Então, vamos lá. Continuando. Então, para fazer pelo post, eu vou criar aqui novamente um novo request. Vou chamar... Também vou chamar de usuário. E vai ser um post, tá? Depois a gente pode mudar o nome. Um cadastro, usuário e tal. Então, um post é para fazer uma postagem, né? Então, eu tenho aqui. Vou simplesmente fazer... Vou até copiar o endereço do outro para não ficar toda hora digitando. Vai ser a mesma coisa, porém, pelo método post. Olha só a galera de métodos que tem aqui disponível para a gente utilizar. Então, tem muita coisa, tá? Então, por enquanto, o basicão é esses aqui. São esses aqui. Então, usuário post, 300. Mandei. Ele falou, ó. Chamou pelo post. Já é a nossa API conversando com a gente. Tá, jóia? Vou salvar também para ficar salvo isso aqui. E vou seguir o mesmo padrão para o put e o delete, tá? Então, eu venho aqui. Faço a mesma coisa. Usuário. Aí, delete. Ok. Só vai ficar aqui. Beleza. Abrindo aqui novamente. Colocando o mesmo endereço. Só mudando o método HTTP. O verbo HTTP. Tá? E colocando aqui para delete. Agora eu quero deletar. Ok. Mandei e a API falou, chamou pelo delete. Hum, então está tudo certo. E agora, por último, nós vamos fazer o usuário pelo put. Tá? Então, esse put vai fazer o quê? Ele vai fazer uma alteração. Tá? Então, eu vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa. E vou chamar pelo método put. E aqui vai. Salvar, send. Então, enviamos, chamou pelo put. Ok? Então, com isso, nós aprendemos a criar essas rotas aqui no postman. Isso aqui é uma nova collection. Cada uma delas já estão salvas aqui. E estamos conversando com a nossa API, que já está startada, rodando nesse endereço. E respondendo aqui por meio dessa function. Tá? Que é o nosso parâmetro de resposta. vinculado àquela rota. Então, de uma forma muito simples e fácil. Ok? Então, é isso. Na sequência, vamos trabalhando para esse CRUD acontecer. Vamos fazer, de fato, um cadastro de usuário. Alteração, busca, delete. Ok? Então, vamos lá. Te espero no próximo vídeo. E aí, vamos lá.